Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Maria da Família Zaca e hoje eu vou fazer uma salada bem básica, tá? De batata, cenoura e vaje e ovo cozido, né bem? É uma salada que eu gosto muito de fazer em casa, não é uma maionese, que daí você pode, é diferente. Mas todo mundo que vem em casa come gosta, né? É, adora, então tá aqui, olha, já deixei descascado e lavado e limpo e tá aqui, ó. Vou usar vaje, tá? A vaje pra cozinhar vocês não tirem nem uma das pontas, tira só depois que cozinhar. Tá certo? Eu vou deixar aqui do lado, vou usar, olha, batata que tá aqui já lavada e cenoura. Só vou dar uma cortada aqui pra vocês darem uma olhada como que é, que a panela que eu vou cozinhar já deixo aqui com água, é onde eu vou colocar depois pra cozinhar. Ó, a batata eu já gosto de cortar, já deixo ela cortada, então vou fazer assim, ó, como ela é meio gordinha, vou cortar em três aqui, ó, tá? Aí corto aqui, ó, tá? Faz assim que daí é rápido pra cozinhar. Aqui, ó. Como se fosse um quadradinho, né, Bem? É. Ó. Então não se esqueça, a vaje não tira essas pontinhas antes de cozinhar. A batata eu já tô colocando aqui pra cozinhar na água fria e coloco no fogo. Depois que a água esquentar, que estiver fervendo, a gente coloca a vaje pra cozinhar, entendeu? Não coloca a vaje junto, senão a vaje vai ficar marrom, vai ficar horrorosa. Essa salada é uma salada que você põe na geladeira, no dia seguinte ela tá mais gostosa. Né, Bem? É, e dura dois, três dias. É que não dura que você come tudo, né, mais? Então não se preocupe de fazer a mais, que dá pra comer no dia seguinte na boa. Tá? Eu, você vê, eu descasquei e deixei na água, porque eu acho que ela mantém, não fica murcha, né, Bem? Não fica feia. É, e às vezes até escurece um pouco, né? É, então, eu gosto de deixar assim, enquanto tava preparando outras coisas, já deixei, então eu já coloquei na água. Água fria. A água que vai cozinhar, gente, vocês colocam um pouquinho de sal também, tá? Mesmo que você vai temperar depois. Deixa eu tirar daqui agora. Deixa aqui. Corta aqui no meio. Como ela demora um pouquinho mais pra cozinhar, eu vou cortá-la um pouquinho menor, tá? Ó. E na hora que vocês estiverem olhando aqui cozinhar, se um cozinhar primeiro, vocês tirem ele, tá? Deixa o outro cozinhando. Mais um pouco. Eu, na verdade, eu gosto de cozinhar cada um numa panela. Mas, aí, parece que dá muito trabalho, né? Então, tá aqui, ó. Vou colocar tudo junto e vou tirando aqueles que foram cozinhando primeiro. E pra essa receita, gente, eu vou usar cheiro verde de salsinha com cebolinha. Vou usar alho amassado, tá? E vou usar dois ovos cozidos. Os ovos eu já deixei cozidos. Aí, enquanto você estiver cozinhando, vocês podem cozinhar o ovo também. Mas eu já deixei cozido pra facilitar aqui. Pronto. Agora eu vou pôr no fogo. Vou colocar sal nessa água. Acho que tá com muita água, vou tirar um pouquinho. Pronto. E agora é só deixar cozinhar. E já volto, tá bom? Pronto. Olha, a batata já está cozinhando. Como está junto com a cenoura, eu resolvi cozinhar a vagem separado. Tá? Então a água ferveu, coloquei a vagem. E a vagem é o seguinte, eu já deixei uma bacia com a água gelada. Que assim que eu tirar ela, que estiver al dente, eu coloco nessa água gelada pra parar o cozimento. E é rapidinho essa vagem, né, Bento? Ela é mais rápida. Olha, pessoal, já cozinhou? A batata, a vagem eu já tirei. E deixei numa água gelada. Agora eu vou escorrer esse aqui. Aff! Embaçou tudo. Dando um pouquinho de água fria aqui. Vou deixar escorrendo. Deixa aqui, olha. Agora a vagem que eu tirei, olha. Já deixei na água gelada. Tá? Agora eu vou escorrer. E agora eu vou cortar. Viu como fica verdinho, né, Bem? É verdade. Vou primeiro cortar todos os... A vagem, colocar nessa bacia, temperar e depois eu coloco numa vasilha direito, tá? Então vamos lá. Agora a gente tira aquele biquinho. Que eu falei pra não tirar antes de cozinhar. Se não entra água, né, assim pelo menos fica fechadinho, né? Ó, tira o bico. Ó, meu Deus, não quer sair. Ó, e corta desse tamanho mais ou menos, ó. Tá vendo? E agora tira essa pontinha aqui, ó. E já vai colocando numa vasilha onde vocês vão temperar essa salada, tá, ó. Cortar o resto. Eu gosto de vagem bastante na salada, né, Bem? É verdade. Eu também gosto. Pronto. Coloquei aqui. Deixa eu tirar essa sujeirinha daqui. Passar um pano aqui. Olha, e agora aquela batata e cenoura, eu coloco aqui, olha. E aqui a gente agora vai temperar. Vou temperar com azeite. Eu coloco bastante azeite, tá? Vou colocar a dinomoto. Vou colocar o sal. Não coloque muito sal. Se cozinharam esses legumes todos com sal, tá? Aí coloca só pra dar um toquezinho. Agora eu vou cortar os ovos pra colocar aqui, tá? Lembra dos ovos cozidos que eu falei que já deixei cozido? Olha aqui, ó. Então agora vocês cortem do jeito que vocês acham legal, tá? Eu vou cortar assim, ó. Na verdade eu tenho o cortador de ovos, mas como ninguém tem, às vezes não tem, né, Bem? É, e também é tão simples cortar assim. Deixa eu cortar assim. É que é ruimzinho porque ele é grudento, né? Pronto. Agora eu vou colocar aqui. Vou dar uma limpada nessa bancada. Pronto. Agora eu vou colocar aqui o alho amassado. O tanto que você quiser, eu vou colocar um dente de alho bem grande. Vou colocar a salsinha. Vou colocar a cebolinha. E vou colocar a cebola roxa. Olha, eu deixei na água pra tirar o excesso de picância, tá? Agora eu vou escorrer e vou colocar na salada. Quem não gosta, quem não liga pra picância da cebola, não precisa colocar de molho aqui na água, tá? Agora eu vou colocar o vinagre. Eu, no caso aqui, eu tô colocando de maçã. Pode colocar qualquer um, tá? Quem quiser colocar a pimenta do reino, coloca. Tá certo? E é isso aqui, ó. Agora eu vou misturar bem. Hum, o cheiro já tá bom, hein, bem? Ah, eu adoro salada. Uma coisa importante dessa salada aí, que dá diferença muito grande, é o alho, viu? Sim, não pode esquecer do alho. Não deixe de colocar o alho. Pronto, olha, tá bem misturado. Agora eu vou pegar uma vasilha. Já pra colocar e servir, tá certo? Hum, que cheiro bom, meu. E o gostoso é que a gema já vai misturando com o tempero, né, Bem? É, fica bem gostoso mesmo. Olha, pronto. Você vem provar, Bem? Vou. Prefere raxi ou prefere garfo? Pode ser garfo. Pode ser garfo? E aí? Vamos lá. Adoro salada aqui, viu? É muito bom, né? Isso aqui com arroz e feijão, gente, vocês não têm noção, que delícia. Tá bom, de sal, de tudo? Perfeito. Então, pessoal, é isso aí, tá? O meu ficou muito bom, né, Bem? Chegou. Façam aí o que de vocês vai ficar melhor ainda. Mas antes de ir embora... Não esquece de se inscrever no canal, dar um like e ativar o sininho. Compartilhar o vídeo. Tudo que tiver direito aí. É isso aí, pessoal. Por enquanto, é só até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau, muito bem. Tchau. Tô lá com ela.